Saudades para a briga Que martiriza e briga Dentro de um coração Da felicidade morta E a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de outro alguém Sente saudades de mim Eu vivo sempre dançando Meus olhos me deixam Não tenho felicidade Estão morrendo as mortes Ou quem me deixa mais louco Ela o que irá salvar Ela o que irá salvar Ela o que irá salvar